Bom, eu vou passar aqui agora as minhas explanações. Eu recebi o requerimento 063-2021, que diz o seguinte, o vereador que esta apresenta no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 88, 100, do Regimento Interno, vem requerer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e, após a apreciação do doutor plenário, o que segue. Que o chefe do Poder Executivo Municipal apresente justificativa plausível quanto à motivação que o inspirou a fazer licitação para aquisição de gás de cozinha GLP 13 kg, recarga e putião completo, no valor de R$ 38.600, considerando que as escolas estão com atividades escolares realizadas remotamente, estando as unidades de ensino funcionando parcialmente, sem a presença de alunos para o preparo de alimentação escolar, tendo, portanto, um mínimo de consumo de gás, solicitamos que seja informado a esta Casa Legislativa os valores da Secretaria de Saúde de R$ 75 mil, que, abrindo parênteses, eu não consegui localizar esse valor, da Secretaria de Administração e Ordem Pública, no valor de R$ 28 mil. Peço que nos encaminhe todos os processos de pagamentos efetuados de acordo com os contratos. Vamos lá. Eu tenho aqui os contratos. 46 de 2020, 43 de 2020, 44 de 2020, e 45 de 2020. Por favor, Daniel, exponha aí o quadro licitatório de 2020. Vamos lá. Deixa eu pegar o meu aqui, que eu já estou ficando velhinho, e aí a gente vai perdendo a visão. Vamos lá. Agora, em 2020, a gestão anterior, com todo o respeito a ela, porque eu não posso chamá-la de desonesta, neste sentido, ela estimou o mesmo tipo de processo eletrônico, de pregão eletrônico, que nós fizemos a gestão anterior fez. Na assistência social, vagilames cheios, vagilames completos. Ela estimou 10 unidades, ao valor de R$ 180,00 a unidade, R$ 1.800,00. A saúde estimou 30 botijões completos, a R$ 180,00, R$ 5.400,00. A educação, 30 botijões completos, vasilhame e gás, a R$ 180,00, R$ 5.400,00. R$ 5.400,00. A administração, 32 botijões completos, a R$ 180,00, R$ 5.760,00, dando um total de R$ 18.360,00. recarga de vasilhames. A assistência social previu uma recarga de 35 unidades a R$ 73,00 a unidade, R$ 2.555,00. A Secretaria de Saúde, R$ 150,00 recargas a R$ 73,00, R$ 10.950,00. A Secretaria de Educação, R$ 1.000,00 recargas de botijões de gás, R$ 73,00, R$ 73,00, A administração, R$ 146,00 recargas a R$ 73,00, R$ 10.658,00, totalizando R$ 1.331,00 recargas e R$ 97.163,00 de recargas de botijões. Como os senhores veem, a administração, de acordo com o que o doutor Ricardo explicou aqui, o que é um pregão eletrônico e o que é um registro de preço, a legislação anterior, a administração anterior fez a mesma coisa que nós fizemos. E eu não vi, eu aqui acho que tem dois vereadores de mandato que se reelegeram, que é o vereador Fabiano e o vereador Daniel, e os demais que não estão mais aqui, eu não vi nenhuma celeuma a respeito disso aí. eu não quero pensar que estão querendo ridicularizar o nosso governo, não quero pensar de forma alguma, porque isso seria um caos. No jeito que a gente está vivendo, que a nossa cidade está vivendo, que as coisas estão acontecendo, a gente tem que pensar no povo, gente. Vocês têm o direito, tranquilo, de fiscalizar a nossa gestão. Fiquem à vontade para fiscalizar a nossa gestão. Não tem problema. Uma coisa que eu vou pedir aos senhores, talvez os senhores até não concordem comigo. Mas eu vou pedir aos senhores que quando for visitar uma unidade pública, uma secretaria, uma escola, faça um requerimento. Isso é muito mais educado. Isso é muito mais salutar. Não vou impedir quem sou eu para impedir o legislativo de fiscalizar o executivo. de forma nenhuma eu farei isso. Agora, vamos fazer as coisas de uma forma transparente, de uma forma legal, de uma forma que não venha atingir as pessoas. Agora, eu vou pedir que Daniel apresente aí os nossos contratos que os senhores, que os senhores, que os senhores já devem ter tido acesso a esses contratos. Senhor prefeito, o senhor me permite? Um momento, Flávio. Deixa eu terminar a minha explanação e depois o senhor fica à vontade. Certo? O nosso pregão eletrônico, ele está aqui. Foi feito dentro de toda a legalidade. Ninguém aqui, o vereador que quiser participar de um processo solicitatório que está sendo desenvolvido na prefeitura, fique à vontade. só chegar lá e participar do processo solicitatório, observando, fiscalizando, não tem problema nenhum. O pregão eletrônico 017-2021 gerou quatro contratos. Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. Os nossos contratos... Estão ouvindo bem, pessoal? Já colocou lá, Daniel? Muito obrigado. Na mesma posição da gestão anterior, gente, eu não quero mais falar em gestão anterior. Não me forcem a falar em gestão anterior. A gestão anterior já passou. Eu estou vivendo a minha gestão. A nossa gestão. A legislatura de vocês. Eu não quero mais fazer isso. Mas toda vez que eu for incitado a fazê-lo, eu aqui estarei para mostrar. Eu não... Eu tenho certeza que vocês não querem ridicularizar essa gestão. Eu tenho certeza. Mas, é o que está aparecendo. Mas a gente, quando trabalha com honestidade, com seriedade, procurando fazer a coisa da melhor forma possível, a verdade sempre aparece. Vamos lá. tem quatro contratos aqui. A mesma coisa que... do passado. Vamos falar do passado, para não falar em gestão anterior. A assistência social previu, estimou a compra de dez botijões cheios, vasilhame e gás. a R$ 260,00 a unidade, R$ 2.600,00. Eu vou fazer uma observaçãozinha aqui. Preço do botijão em maio de 2020, preço do botijão em setembro de 2020, agosto de 2020, que foi quando se fez nossa licitação, para vocês começarem a clarear, clarear a mente. Assistência social, repetindo, dez botijões cheios, completos, R$ 260,00, R$ 2.600,00. Saúde, cinco botijões, a R$ 260,00, R$ 1.300,00. Educação, dez botijões, a R$ 260,00, R$ 2.600,00. Administração, trinta botijões, a R$ 260,00, R$ 7.800,00. Totalizando, R$ 14.300,00. Vocês podem ver aí, que dá uma diferença, para o passado, que estimou, cento e duas compras, de botijões cheios, a nossa gestão, estimou, cinquenta e cinco botijões, eu não vi, e também, eu trabalhava, não estava aqui, ninguém fazer, estardalhaço, nem, qualquer tipo de, coisa, em relação a isso. Vamos lá agora, para a recarga de vasilhames. Vocês perceberam que nós, licitamos menos, tanto em quantidade, quanto em valores. Vamos lá, recarga de vasilhames vazios. Assistência social, nós estimamos, oitenta botijões, oitenta recargas, desculpa, a R$ 90,00, e o botijão de onde, ou de gás hoje, a recarga, eu fiz uma cotação ontem, nas três distribuidoras daqui, R$ 97,00, e R$ 94,00, se não me falha a memória. Secretaria de Saúde, quarenta recargas, a R$ 90,00, R$ 3.600,00. Secretaria de Educação, noventa recargas, quatrocentas recargas, muito bem, quem me corrigiu, diferente de mil recargas. Administração, sessenta recargas. Como vocês veem, nós estimamos, de recargas de botijão, quinhentos e oitenta recargas, enquanto o passado, mil trezentos e trinta e uma recargas. Eu não vi ninguém dizer nada. isso dá... Isso só foi um ano. É para um ano. Essas licitações todas são para um ano. A dele foi para um ano, maio de 2020, terminando em maio de 2021. E nós ainda usamos a licitação deles, porque em maio de 2021, em abril, nós aditivamos uma vez, depois aditivamos de novo e aditivamos até setembro. Se não me falha a memória, são três aditivos de dois meses. Se não me falha a memória. Mas o mais interessante disso tudo é que a gente não pode suspeitar da honestidade alheia. Lançando na população, lançando aos quatro ventos, suposições de que nós estamos agindo de má fé, agindo com superfaturamento ou agindo de qualquer outra forma, como o doutor Ricardo aqui falou. o passado, eu acho que ele não comprou um décimo disso aí e pagou um décimo disso que está aí. Ele não pagou um décimo do que está aí. No contrato 45-2020, até 31 de dezembro de 2020, foi pago R$ 1.971,00, mais R$ 1.533,00, da Secretaria de Administração. e aqui tem os aditivos. Nós, até o terceiro aditivo, a partir de abril de 2020, até quando, depois que terminou a licitação da gestão passada, até hoje, nós pagamos, está aqui a relação de pagamentos, que pode ser confirmada no site da transparência do Tribunal de Contas dos municípios, que eu acredito que vocês sabem onde é que ficam, se não souberem, está o controlador aí, está o procurador aí, está o assistente jurídico aí, vocês deveriam ter o tokenzinho de vocês, botar lá, ou solicitar a senha do TCM, fiscalizar o município. Nós pagamos, R$ 436,00. O Fundo Municipal de Educação, a gestão anterior do contrato, 43 de 2020, pagou R$ 583,00, com mais R$ 506,00. Por que, vereadores? Porque, como foi dito na outra gestão, por que fez essa licitação toda, se as escolas estão fechadas? Está aqui. O gestor passado também não gastou mil botijões de gás. Eu não posso dizer que ele foi desonesto, porque ele estimou, embora os senhores não tenham dito, mas a população, ela ficou preocupada. As pessoas ligavam para mim, ligavam para meus secretários, para saber o que era que a gente estava fazendo. Fundo Municipal de Educação. O Fundo Municipal de Saúde, a gestão anterior, pagou R$ 4.594,00, mais R$ 4.083,00, muito abaixo do que ela previu. mesmo assim, ela não foi contestada dos seus valores. O aditivo que nós fizemos, nós só gastamos R$ 511,00. E vale salientar que a nossa licitação foi feita e nós não fizemos nenhuma compra ainda dela. que ela foi feita agora, no mês de agosto, que é fim da hoje. O contrato de fornecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social do passado foi pago R$ 1.128,00, com mais R$ 433,00. Eu sei que os senhores estão aqui no exercício da função fiscalizadora e esse é o papel dos senhores. E esse é o meu papel de vir esclarecer o que os senhores pediram. O aditivo que nós fizemos no Fundo Municipal de Assistência Social não, esse aqui ainda é da outra gestão, R$ 73,00. Não, deixa eu ver. Esse aqui é o segundo termo aditivo. É desse ano, Jó. Nós só pagamos R$ 73,00. Então, gente, o que é que a gente vê nisso aí? Eu creio, eu tenho certeza, e não vou julgar os senhores, porque os senhores não fizeram isso de má fé. Os senhores fizeram isso, como dizia Didi Mocó, dos Trapalhões, a guisa de esclarecimento. Mas, Daniel, por favor, bota o comparativo que já está ali. Comparativo a nosso favor, com o gás de, a recarga de gás de cozinha, como diz o doutor Ricardo, a nosso favor de 751 unidades de recarga e nossa licitação, menos R$ 44,963,00. Na compra de botijões cheios, novos, a nossa licitação está a menos, a menor, digo melhor, em unidades, 47 unidades, R$ 4,060,00. Somando isso, dá R$ 48,00, R$ 49,00 e poucos reais, a menos de economia, que poderá, poderá o município fazer, se ele comprar essa quantidade toda. Na educação, por exemplo, se, vamos pedir a Deus que a pandemia cesse, final do ano, para o mês, as escolas certamente irão retornar. As daqui não, viu? Porque os prédios estão em situação deploráveis, a grande maioria, e nós estamos fazendo uma licitação para a reforma de prédios públicos. que se acabasse a pandemia hoje, com essa chuva que deu, nossos alunos estavam tomando banho. mas, eu acho que ficou esclarecido. Eu queria ouvir dos senhores, principalmente dos dois que enviaram o requerimento, porque eu tenho um desafio aqui para fazer para os dois. O senhor Daniel, vereador, ilustríssimo vereador, esteve na minha casa em dezembro de 2020. Como era o nome daquele rapaz que o senhor esteve lá? Me permite? Na verdade, eu estava na prefeitura, e eu não lembro o nome dele, eu sei que era da Qualicópio, e ele me disse, tem como falar com o prefeito? O prefeito ia passando e disse, eu posso te levar até ele. Fui lá e apresentei o senhor a ele, não que eu tenha nenhuma relação, que nem o nome dele eu sei. Mas, a pedido dele, eu levei para que ele conversasse com vossa excelência, porque ele tinha contrato lá. Só, único e exclusivamente por isso. Muito bem. E eu, em momento nenhum, tive nenhuma desconfiança do senhor. Quando eu parei o carro, disse que eu vou entrar, abri o portão e disse, prefeito, está aqui o senhor fulano de tal, ele queria falar com o senhor, ele é um dos proprietários da Qualicópio, e ele tem um assunto para conversar com o senhor, disse, prontamente, entrem aqui, por favor. Entraram. E o cidadão me apresentou, me pediu para eu aditivar o contrato, porque tinha uma dívida de quase 500 mil reais, ou mais de 500 mil reais, com o passado, e ele não tinha garantia que se ia ficar empenhado em restos a pagar. Eu disse-lhe que não poderia fazer uma coisa com ele naquele momento, porque eu estava em plena transição de cargo, de governo, e eu não conhecia os números, eu não poderia prometer nada ao mesmo. Então, eu vou deixar aqui na mão do presidente desta casa, o dono da Qualicópio, depois, o senhor Hugo, que é o sócio majoritário, ele já esteve na prefeitura por duas vezes, uma no começo de minha gestão, sujeito muito educado, simples, trouxe os problemas e eu disse-lhe, senhor, o senhor já trabalha com órgão público há muito tempo, correto? Ele disse, correto. Eu disse, o senhor sabe que eu não posso lhe pagar se não ficou em restos a pagar. E ficou o dinheiro em contra para pagar. Ele disse, eu sei, prefeito. Mas e como fica nossos contratos que estão aí? Vou lhe passar para a pessoa correta, que vai readequar o contrato e, como eles ainda não venceram, nós vamos prorrogar o contrato do senhor, porque ainda tem saldo. Mas eu não saí dizendo que a outra gestão superfaturou, fez isso e fez aquilo. Mas eu deixo aqui, vou deixar aqui. Aqui estão os originais e aqui estão as cópias. Vou deixar aqui e desafio os senhores vereadores. Abram a CPI com um de vocês, dos senhores, desculpe, presidente, para apurar 700 mil reais que tem aqui de dívida. Aí eu tenho que falar. Eu não quero falar. E já soube que o energúmeno do outro gestor tem falado aí para eu esquecer ele. Como eu posso esquecê-lo? Se nesses momentos os senhores me provocam para eu não esquecer eles. está aqui, eu vou passar as cópias para o presidente desta casa, para que o mesmo repasse para os senhores, para que os senhores abram uma CPI para apurar. porque isso não vai para a minha conta, não. Ele vai entrar na justiça e daqui a 8, 10, 15 anos, quem estiver aqui, 15 anos, 20 anos aqui, eu já estou com 87 anos, se Deus me der saúde e vida. Se não tiver, eu já estou debaixo do chão. Certo? E vou passar aqui também aos senhores vereadores, para que os senhores abram a CPI, ou abram ou não abram, para mim não interessa mais, entendeu? Já passou. A Secretaria de Educação, os senhores sabem o que é PNAE, não sabem? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Duas prestações de contas que a gestão anterior não fez, de 2019 e 2020. A de 2019, ele poderia ter feito até o final de 2020, mas ele não fez. A de 2020, ele poderia fazer até esse ano, ou passar para nós, que não foi passado na transição de governo, a documentação para nós prestarmos. Não passou. Então, nós a qualquer momento, podemos ficar sem receber recursos do PNAE, mas nós vamos receber, sabe por quê? Porque nosso departamento jurídico ajuizou a ação, contra o ex-prefeito, que está aqui os números, e está aqui, que eu oficiei, agora no dia 26 de agosto, ao gabinete do presidente, do senhor Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para cobrar dele e liberar o nosso município, tirar a inadimplência que está lá gravada. O procurador da Câmara está ali, ele pode entrar no sistema do FNDE, do Ministério da Educação, para ver que nós estamos inadimplentes. E aí, isso aqui, será que tinha uma maldade implícita em prejudicar o nosso governo? Se teve, ele prejudica a população, prejudica os jovens, prejudica os alunos, não prejudica a Bahia. Passo aqui, também para o presidente desta casa, e depois, senhores, eu vou pedir licença a vocês, aos senhores, desculpe, e vou me ausentar. Porque, eu sei que os senhores têm muita discussão, tem muito debate aí, para fazer, para ser feito. Entendeu? Não desculpo de nada disso, eu sei que, às vezes, a gente, no afã da coisa, a gente não não toma determinados cuidados para poder externar o nosso pensamento. Eu falei com o senhor, vereador Fabiano, o senhor agora gerou expectativa na população de Amélia Rodrigues, quanto à nossa gestão. Eu falei com o senhor, quando o senhor esteve na, no gabinete, a semana passada, a semana atrasada, se não me falha a memória, da expectativa que o senhor gerou para si próprio, e que o senhor gerou para a população, quando o senhor, é, teve aquela publicação em 2017, que vinha, empresas para aqui, que vinha, nós iríamos, a cidade iria mudar, louco para isso eu estava. Louco para isso eu estava. O senhor criou expectativa dentro do senhor, e o senhor me disse, está meu secretário, de obras e vice-prefeito, estava eu e ele com o senhor, e eu disse ao senhor, o senhor, vereador, criou uma expectativa para o senhor, e o senhor me falou, eu gastei 70 mil reais do meu bolso, depois mais 10, para poder limpar aquela usina, porque eu tinha a esperança, de que eles comprassem aquelas ferragens, e, é, o senhor gerou expectativa para o senhor, e gerou uma expectativa geral para a população, que está sedenta por emprego, e eu disse ao senhor, que isso eu não faço, eu não vou aqui, em algum momento, dizer que eu vou dar mil, dois mil, três mil empregos a ninguém, a ninguém não, vou ser mais justo, não é a população, porque ninguém fica parecendo que é, que eu não estou dando importância às pessoas, e não é o caso, a gente está lutando para trazer alguma empresa para aqui, tem lutado, mas nessa pandemia, está triste, eu não vou gerar expectativa, e não vou criar expectativa para ninguém, e os senhores, colocaram expectativa na população neste momento, de que o nosso governo, estaria fazendo alguma coisa errada, não estou afirmando o que o senhor disse, que estava fazendo coisa errada, preste bem atenção, não são essas palavras que eu estou dizendo, mas o senhor gerou uma expectativa nisso aí, e eu tinha que vir para aqui, porque o senhor ainda me faz um ofício, um requerimento, aprovado por esta casa, mas para afindar minha fala, e eu deixarem, deixar os senhores, trabalhando à vontade, e debatendo, as matérias que tem aí, já acabou prefeito, mas mesmo assim, eu vou me retirar, eu deixo aqui também, que eu mandei, no dia 26 de agosto de 2021, ao excelentíssimo ministro, ministro e presidente do Fundo Municipal Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, senhor Marcelo Lopes da Ponte, que inclusive, a secretária de Educação esteve com ele, em Coração de Maria, não é isso secretária? E eu também estive com ele, no mês passado, no começo deste mês, em Coração de Maria, num encontro com prefeitos. o PNAT, que é o Programa Nacional, de que gente? Programa Nacional de Transporte Escolar. Que o vereador Flávio, tem nos cobrado, o transporte escolar para os estudantes, que algumas faculdades, já voltaram, semi-reportamente, semi-presencialmente, desculpa, e foram uns alunos, conversar comigo, na semana passada, foi no começo desta semana, e eu fiz ver, foi na semana passada, fiz ver a ele, que a Secretaria de Educação, já tinha aberto o processo, de cadastro, e que nós licitaríamos, iríamos ver a demanda, e licitaríamos transporte para as faculdades, dentro da possibilidade financeira do governo, porque isso é apenas um compromisso de campanha, e que eu tenho que cumprir. Quem implantou isso aqui, foi o prefeito Antônio Paim, se não me falha a memória. No primeiro mandato dele. No primeiro mandato dele. Concorda, vereador? o prefeito Antônio Paim, e nós vamos manter, porque nós sabemos que tem pessoas, alunos aqui, que precisam do transporte escolar gratuito, que eles vão para escolas públicas, vão também para escolas particulares, e vão com muita dificuldade. Os pais tomando dinheiro emprestado para pagar van, para pagar transporte, mas a gente também sabe, que tem muita gente que tem condição, e tem muitas vans à noite, que eles alugam para levar. Mas nós, se nós começarmos com 100 alunos, 200, 300, 400, 500, que fazer faculdade hoje, todo mundo está fazendo, porque quer melhoria de vida, nós não vamos ter recursos para bancar isso. Então, eu estou aqui dando ao secretário, ao presidente da Câmara, da Câmara, mas esses dois ofícios, que deixaram de prestar conta de 2019 e 2020, será que foi para prejudicar o prefeito João Bahia, que era um menino novo, embora de cabelo branco, muito novo na administração pública, que não sabe nada, é um abestalhado, e ele vai se ferrar. Não prejudicou a mim. Prejudicou os alunos. Então, senhores, eu queria agradecer ao presidente, e a todos vocês, está aqui, presidente, desafios, senhores, a abrirem uma CPI, para apurar isso. Se quiserem abrir, ótimo. Se não quiserem abrir, também não interessa, que as providências eu já tomei. Mas, para sermos honestos, uns com os outros. não quero ser melhor do que ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém. Nunca quis ser melhor do que ninguém. Cada um tem seu jeito de ser, um é mais extrovertido, outro é mais tímido, como eu. cada um tem seu jeito de ser. Mas, é, eu tinha que vir aqui, eu tinha que fazer essa explanação, que os senhores pediram, certo? Os originais, eu estou levando comigo, aí estão, a relação, de notas, os valores, e a cópia das notas fiscais. As, licitações e os contratos, estão publicados, no sistema, do ETCM, não é isso, vereador? E aqui, Dido, para terminar, expõe aí, a tabela, da NP, por favor. No local mais próximo a nós, 2020, Daniel, quanto é? o bujão, quando foi feito, a licitação 2020, o valor, o preço máximo, de venda ao consumidor, na região de Feira de Santana, era de 70 reais. Agora, deste ano, 88 reais, da recarga de butijão, porque, o ANP, não regula, botijão, porque isso é mercado aberto, mercado livre. E, hoje, em nossa cidade, não vou citar o nome das empresas, por uma questão ética, tem uma empresa, que a recarga, é 94, o botijão vazio, é 190, e o botijão completo, é 270. Que a recarga, outra, que a recarga, é 97 reais, o bujão, a recarga do vasilhame, 97 reais, o bujão vazio, 180 reais, e o botijão completo, 280 reais. E a outra, que a recarga, é 97 reais, ele não vende bujão vazio, nem bujão completo. Então, senhores, creio eu, que, esclare-se, tudo, que o senhor pediu, agradeço a vocês, todos, a todos os senhores, pela atenção, estarei sempre que possível, à disposição, com o gabinete aberto, vereador Fabiano, como eu abri, para o senhor, estará sempre aberto, para o senhor, e qualquer um desta casa. o gabinete estará, sendo sempre aberto, mas não estará, liberto, para nenhum. Muito obrigado a todos, Deus abençoe esta casa, e a todos nós, muito obrigado, um abraço a todos, feliz término de sessão para todos.